O vírus dura 9 segundos Não é uma semana ou um mês que se pensa O que tem a ver o rastro da pessoa? Não é mais onde se apanharam a mão Mas o que tem a ver? Já era? Já choveu? Não tem salário explicado nisso, entendeu? Não, pega-se na hora, não depois de tempo, não pega mais Deu pra encostar, não sei, não pega agora o Covid Pega o seu espirrar, tossir sem respirar Não, isso não tá contato Isso que pega? Isso que você levar a mão na cara, na boca, no olho assim, que é por gosto de pegar? A hora que pega as coisas na mão dele É, só lavar a mão Isso não lave não, ó Tá com medo de pegar o Covid? Claro, mano Eu sei que a coisa tá com medo O que? A poma tá grávida, né? Já cê tá com medo também? Tá, mas a poma tá brava, ele vai trabalhar sem máscara também É? Ele vai trabalhar sem máscara A galinha lá